Agora galera, nós vamos declarar o Cellcoin Se você não conhece esse aplicativo, é um aplicativo muito interessante que dá recompensas, entendeu? Em dinheiro mesmo E eu acho legal, dá pra gente pagar bastante conta por ele e tudo mais Eu tenho um certo tempo já, acho que uns 3 anos que eu uso ele E até agora tá de boa Então pra gente declarar o Cellcoin Primeiro a gente tem que pegar o informe de rendimento, né? A primeira coisa a se fazer Então vamos analisar Olha aqui, aqui é o informe de rendimento do Cellcoin Aqui vai vir a instituição e tudo mais Se você não cadastrou ainda, você tem que cadastrar lá o registro do Cellcoin no informe de rendimento E aqui você vai lançar no rendimento dos isentos O 26, outros Na descrição você vai colocar bonificação recebida E o valor vai ser, nesse caso aqui, 148 O valor recebido E aqui o saldo Saldo em 31 de 2022 Esse valor que vai já vir, né? Isso aqui é na ficha bens e direitos E aí A opção lá, 88 Bens e direitos Outros, né? Bens e direitos Aí você vai colocar essas informações aqui E lançar isso aqui na guia de rendimentos Vamos lá? Aqui a gente vai na ficha Bens e dívidas, no caso E aí nós vamos pesquisar lá pelo Cellcoin Ou então criar um registro novo se não tiver Prontinho Eu achei aqui, ó Tá vendo? Bens e direitos Aí Outros bens e direitos A guia 99 ali Outros bens e direitos É o grupo e depois o código Aqui no caso Você vai colocar o saldo em 2023 Que é aquele Que a gente tem que colocar lá Prontinho Esse aqui é o valor 45 e 55 E eu vou salvar Agora a gente vai em É... Rendimentos E vamos pesquisar a Cellcoin também Ou então pelo valor Pra ver se já apareceu lá Senão a gente tem que Incluir outro Outro registro Bem, como eu não achei Eu cliquei no mais ali Pra gente incluir Esse novo registro Aí Ele é um rendimento isento E não tributável E aqui é o código Vamos ver qual o código Segundo o informe É o 26 Então Não tem o código 26 Será? Ué? Deveria ter o 26 aqui Mas não tem não Deixa eu ver aqui então Eu não estou Aí tem até o 25 Falta o 1 pro 26 Bem, aqui como não tem o 26 Aqui vamos colocar 99 Então Que é outro Isso E aqui nós vamos colocar a descrição E o valor E olha só Então eu já coloquei aqui O CNPJ Que veio no informe E aqui descrição Bonificações recebidas Cellcoin e o valor Agora sim Eu vou clicar em salvar E já está salvo Acredito que ano passado Eu esqueci de declarar O rendimento lá As bonificações lá Declarei só Em bens e direitos Mas Pelo menos Não deu problema nenhum É isso aí A gente nunca pode Estar esquecendo não Então É isso aí Vamos seguir Tchau